Eu sou o professor Sunaga, sou consultor do MyLabs. MyLabs é um conjunto de laboratórios virtuais que a Pearson tem. E eu dou consultoria em dois deles, que é do Marketing, também do MyMathLab, que é de Matemática. E hoje a gente vai fazer o de Marketing com todo mundo aqui, que são professores da área de Marketing, correto? Não? Ah, sim. Está ótimo. Gente, essa plataforma, ela tem o curso de Marketing, na verdade, junto dela. E ela também tem o curso de Fisiologia. Então, a base de manuseio da plataforma, na verdade, é igual, é idêntico para os dois cursos. E a gente planeja também colocar outros cursos na mesma plataforma. Então, o pessoal que, apesar de não ser da área de Marketing, mas é da área de AD, pode utilizar os mesmos conhecimentos que faz para qualquer curso que eles forem implementar. Tudo bem? A nossa plataforma chama MyMarketingMarketingLab. É uma plataforma de Marketing, no caso aqui, que eu vou dar o exemplo. E ela é uma plataforma que tem todo o conteúdo do livro do Kotler, de administração de Marketing. O livro do Kotler, ele é bastante rico de exemplos, ricos de cases, além da parte teórica, que é muito boa também. A nossa plataforma, ela também tem várias coisas também que vão auxiliar o livro do Kotler também. Os cases em vídeos, os cases também em textos, além dos exercícios, e múltiplas outras propriedades que vão ajudar a gente no nosso curso. Então, a gente está mostrando para vocês, não é uma coisa que vai atrapalhar vocês no curso, mas uma coisa que vai tirar muito do trabalho que vocês têm no dia a dia. De correção de listas, por exemplo, às vezes a gente quer aplicar listas para os alunos antes das provas. A gente tem que buscar essas listas, organizar as listas, dar para os alunos, esperar um tempo, receber dos alunos, marcar quem fez, quem não fez. Tudo isso pode ser feito automaticamente pela plataforma. Às vezes a gente quer dar um case para o aluno, Ah, assista esses vídeos na internet, escreva isso, um relatório assim. Não é preciso também, porque na cada capítulo da plataforma existe um case também pronto para eles. Então, eu vou dar uma visão geral para vocês, depois a gente vai mergulhar isso daí. Aí vocês vão entrar como alunos meus, e eu vou estar acompanhando o andamento de vocês como se fosse uma aula normal. Tudo bem? Pode ser assim um pouquinho? Depois eu... O pessoal da câmera, não, né? Não, né? Tem que ser assim, né? Tá bom. Gente, então o nosso objetivo aqui é fazer com que o aluno seja mais responsável pelo conhecimento. Tirar um pouquinho dessa responsabilidade que a gente tem, né? Nós como professores, a gente tem muito peso nas costas. A gente sente que se um aluno foi mal, a culpa é nossa. Mas nem sempre. Todas as variáveis fazem com que a culpa seja nossa, não é verdade? Então, a gente busca trazer um pouquinho desse peso para o aluno. Por que é importante ele ter essa responsabilidade pelo conhecimento? Porque não é sempre que ele vai estar aqui no nosso meio. A gente está preparando ele para ir lá fora. E lá fora não vai ter um tutor, não vai ter um professor para dizer o que ele vai ter que fazer. Ele vai ter um chefe que vai estar cobrando ele nas suas responsabilidades. E se ele não souber fazer, se ele não souber buscar esses conhecimentos, né? Ele vai estar sendo prejudicado. Então, é nosso papel também ajudar ele a buscar esses conhecimentos. Em geral, como tem sido as nossas aulas? O ensino tradicional, ele mostra um professor na frente, né? Dando aula e colocando o conteúdo de modo, assim, impessoal para os alunos. Ele busca o nível da turma e ele dá aula mais ou menos no nível da turma. Ele não pode dar muito acima, porque tem gente que não pode acompanhar. E não pode dar aula muito abaixo, porque tem gente que vai achar aquilo lá muito maçante. Então, ele, em geral, a gente busca nivelar os nossos conhecimentos e dar aula naquele nível. Para buscar atingir os dois lados. Só que ele não tem só a nossa aula. Ele tem várias aulas durante o semestre, né? Ele se matricula em cinco, seis disciplinas ao mesmo tempo. E ele tem que buscar esses conteúdos em todas as disciplinas de maneira satisfatória para ele poder ser aprovado. O problema é que nem sempre ele pode conciliar o trabalho e todas essas tarefas que ele tem à noite. Sei lá que o curso, às vezes, é à noite, às vezes, é durante o dia, mas, às vezes, ele tem que trabalhar também. Muitos dos nossos alunos trabalham e acabam sendo difícil eles conciliar tudo isso daí. Causa, então, uma dependência do professor, porque o aluno sempre está buscando, esperando o que o professor vai dar. E aí ele fica passivo. E acaba dando desinteresse também. Qual que é a tendência da educação hoje? É fazer com que o aluno se responsabilize por isso também. Que ele busque essas informações e que ele consiga acompanhar o curso de maneira mais autônoma. Então, a autonomia é importante para ele. Só que o professor, para ajudar ele nessa tarefa, tem que dar algumas ferramentas. E a gente usa a tecnologia para dar essas ferramentas para ele. Para dar ele a possibilidade de acompanhar sozinho também. O professor é um mediador entre esse processo que ele tem de buscar o conhecimento e a tecnologia que a gente tem também para oferecer para ele. Porque, muitas vezes, se a gente não oferece isso, ele acaba buscando qualquer coisa na internet. Ele vai lá, dá um Google e acha um vídeo qualquer lá, assiste e acha que está bom. Ou, às vezes, o professor também, que é um professor que gosta da parte de tecnologia, ele pega e filma um monte de aulas. O que é interessante também, se ele filma um monte de aulas e acaba disponibilizando isso para os alunos. Só que nem todo mundo tem essa facilidade de estar filmando e estar disponibilizando isso para os alunos. Quais são os benefícios de você usar um método que a gente tenha, utiliza a tecnologia junto? Ele tem mais autonomia, ele busca esses conhecimentos. Você consegue, através da tecnologia, personalizar o ensino. Porque se tem lá alguma coisa que ele possa buscar, em qualquer momento do dia, que ele tenha acesso à internet, ele pode escolher o lugar em que ele vai estar trabalhando, que vai estar estudando. Ele tem o modo, o tempo. Então, ele tem controle sobre muitas coisas. Ele não precisa aprender somente quando estiver aqui na sala de aula. Ele pode aprender em qualquer lugar. Isso também, então, tem um modo de personalizar o ensino. E você tem possibilidade também de livrar a sua aula, dar mais tempo para a sua aula. Porque você não precisa colocar todo o conteúdo numa aula. Às vezes, você pode direcionar o aluno a buscar esses conhecimentos em casa, durante a semana. E daí, na aula seguinte, na semana seguinte, você vem e discute com eles. Muitas universidades de ponta, lá nos Estados Unidos, têm as aulas simplesmente para estudo de casos. Você vem e estuda o caso nas suas aulas. Vocês debatem em grupo e buscam soluções para aqueles problemas. Ou seja, o aluno tem que, em casa, trabalhar também. E isso é o ideal. É ele poder, em casa, desenvolver essa autonomia. Então, esses são os benefícios aí. Quais são os resultados, então? Ele é um aluno protagonista. Ele tem autonomia e ele age, ele é um agente da sua aprendizagem. Ele aprende para dominar aqueles conteúdos. E ele tem essas lacunas preenchidas. Não é somente na aula que ele pode aprender. Porque, em geral, existem pesquisas que não é 100% do que ele ouve, que ele, no caso, ele assimila na sala de aula. Imagina se ele não anotou. Como é que ele vai fazer em casa? Ele tem que ler o livro inteiro do Kotler, o livro inteiro da disciplina. Então, ele pode também, lá em casa, poder preencher essas lacunas. O MyMarketLab, ele é uma plataforma multimídia. Ele tem textos. O texto inteiro, o livro inteiro do Kotler está lá. Tem vídeos, aulas, vídeo-aulas. Tem as animações também. Tem os desafios, exercícios, testes. Existe um jogo lá que a gente vai fazer também. A gente vai começar hoje um jogo. Você pode, né, dar exercícios para os alunos. Você pode, você mesmo, criar os seus exercícios. Ah, eu tenho uma lista que eu adoro. Eu tenho um case que eu adoro. Você pode colocar lá dentro também, na plataforma. Então, você pode ajustar a plataforma de acordo com o seu perfil. Não precisa ter, né, usar somente as coisas que estão lá na plataforma. Você pode inserir também vídeos lá dentro, links, arquivos. Então, ela é bem customizável, essa plataforma. E você pode acompanhar o desenvolvimento de todos os seus alunos. Então, o pessoal do EAD, por exemplo, que costuma ter centenas, às vezes, milhares de alunos, né, pode separar esses alunos em grupos, por exemplo, e ter um acompanhamento personalizado deles, né. Às vezes, em diferentes polos, você pode criar diferentes disciplinas nesses polos também. Vocês, vocês têm mais de uma turma. Você pode criar mais de uma turma, então, dentro da plataforma. E acompanhar cada aluno, né, de maneira bem legal. Você pode exportar esses dados da plataforma também para o Excel. Ah, eu não gosto de usar essas coisas, a planilha da plataforma, porque eu tenho outras avaliações também. Então, você exporta para o Excel e você tem a sua nota lá. Certo? Tudo bem até aqui? Então, tá. Dentro da plataforma, existe uma parte que é chamada pré-testes. Então, às vezes, você quer saber o nível dos seus alunos, né. Quer saber se, por exemplo, as coisas da aula anterior foram bem fixadas. Você pode fazer um pré-teste, então. Iniciar a sua plataforma, né, a sua aula com um pré-teste. São dez exercícios, você, o aluno responde lá e você já tem o resultado imediato. Você pode, depois da sua aula ou durante a sua aula também, trazer os alunos aqui no laboratório, fazer exercícios com eles, né. E esses exercícios, você também tem os resultados. E depois de você fazer todos os... Fechá-la, por exemplo, um módulo, você pode fazer um pós-teste. Você quer saber se houve um bom rendimento de tudo aquilo que você aplicou. Então, você tem lá a possibilidade de aplicar esses três exercícios. Antes, durante e depois também. Para verificar o rendimento deles. Os vídeos, eles são vídeo-aulas. A gente vai ver que existem vídeos que são de professores da USP. Professores de outras universidades. Professores renomados que a Pearson buscou para estar buscando essas aulas para vocês. Tem os slides. Ah, eu não gosto de aplicar slide. Tudo bem, não tem problema. Se você quiser somente usar esses slides para os alunos revisarem a matéria em casa, perfeito, você indica os slides para eles revisarem em casa. Mas se você não quiser, você pode usar os slides aqui na classe também. Os slides já feitos. Existem planos de aula já feitos também na plataforma, se você quiser utilizar. Tem um vídeo case. Tem um vídeo case. Ele é um videozinho. E embaixo tem umas perguntinhas que vocês podem direcionar seus alunos também a estar trabalhando. Às vezes, no final do semestre, por exemplo, você quer que eles apresentem, né? Façam... A apresentação aqui de um case e explique como que eles trabalharam. Você pode dizer para ele, ah, você usa o case do capítulo tal, você usa o case do capítulo tal. E assim pode dividir esses cases para os alunos também. E eles podem estar aplicando para vocês no final das aulas. Tem também, na parte de baixo, um glossário interativo. É tipo um joguinho também. Você tem as palavras-chave de cada capítulo ou de um conteúdo inteiro. E os alunos, eles podem utilizar esse joguinho para estar fixando melhor o conteúdo também. Tem um desafio que a gente vai fazer, que eu chamei para vocês, que era o joguinho. Esse desafio é muito interessante. O aluno, ele começa como estagiário. E a partir do que ele vai realizando tarefas, respondendo desafios, ele vai subindo na empresa. E cada andar é um desafio diferente. Então, vocês podem também colocar isso daí no começo do semestre e falar que vai pontuar os alunos lá no final do semestre também. Com esses... Quem foi promovido até o CEO lá da empresa, né? Certo? Então, é isso. Nós vamos fazer agora a matrícula de vocês. Vocês receberam um papelzinho, uma fitinha, não foi? Alguém não recebeu a fitinha? Todo mundo recebeu? Certo. Essa fitinha, vocês vão fazer a matrícula no meu curso. Eu criei um curso e vocês vão ser meus alunos lá nesse curso. Tá bom? Vocês vão acessar o seguinte endereço da internet. Não tem aqui, mas mylabs.com.br Mylabs.com.br Tem no cartãozinho também, né? Mylabs.com.br Aqui, nesse momento, vocês vão se registrar como aluno, que é a fichinha. Que é esse papelzinho. Vocês vão se registrar como aluno. Depois, eu vou com vocês fazendo o final da aula, o registro como professor também, tá? Agora, vocês registrem como aluno. Cliquem lá. Vocês vão colocar o código que eu dei para vocês. Alunos. Mylabs.com.br, não? É. B. L-A-B. Mylabs. É, eu vou usar esse daqui. Conseguiram? Eu vou usar esse aqui. Obrigado. Tinha ganhado, né? Oi. Criar uma conta, isso. Pode criar. Ah, é bom falar isso. Pessoal, vocês vão criar agora uma conta como aluno. Então, vocês vão criar um usuário fictício. Você só tem que lembrar hoje, porque depois que a gente for criar a nossa mesmo, a gente usa a nossa conta normal. Então, agora é um usuário fictício, tá? Pode ser o e-mail fictício também? São separados. Então, agora vocês vão criar um login fictício e um e-mail fictício também. Por favor. É. Obrigado. 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 Isso Quando vier inscrever-se na aula Escreve aquele código ID da turma O ID da turma É esse aqui Pessoal, quando eu pedi o ID da turma Você coloca isso daqui, por favor Acho que tem que ser maiúsculo Quando a gente for Se a gente for fazer O login Num dia de aula mesmo Vocês trazem os alunos Expliquem Aí vai ocorrer problema sim Geralmente acontece de alguém não saber Usar muito bem o computador Ou o código que dá errado Ou a internet não funciona Sempre tem vários tipos de problemas Então é importante os alunos Tentarem primeiro em casa também Às vezes eles sozinhos já conseguem fazer Se não conseguir Tem também o suporte da Pearson Que pode ligar O Helpdesk lá O pessoal atende na hora Tem um horário certo lá de atender Só seguir o horário que eles ajudam Se no caso ali A gente usou a senha E no fim estava dando A senha como usada Se ligar lá no Helpdesk Explica a situação Ele renova a senha também Então ele pode usar de novo A mesma senha Então tem várias Possibilidades de erros Que podem acontecer Tá bom? Então aqui O pessoal que não conseguiu Vai trabalhar junto com o colega Vai acompanhar junto com o colega Vou mostrar para vocês Então Ah, desculpa Sempre que vocês criarem uma turma É importante vocês darem O código da sua turma para os alunos Porque se eles criarem E não tiver o código Eles não vão conseguir Aparecer como o seu aluno No caso ali Então O pessoal aqui já se inscreveu E vão aparecer como meus alunos Como que eu vejo isso? Deixa eu arrumar aqui A tela que eu tinha maximizado aqui Eu tenho aqui várias turmas Estão vendo? Então Vocês se inscreveram na Marketing 3 Então tem que clicar Em cima do Marketing 3 Para entrar nessa turma Tá lá Conseguiram? Nessa primeira tela Aparece aqui a apresentação Tem uma apresentação do curso Deixa eu dar um zoom out aqui também Para aparecer melhor Tem aqui várias Se você clicar aqui em cima Ela fica fixa Então tem o texto do Kotler Tem a ajuda Tem a parte aqui do desafio Que a gente vai fazer daqui a pouco Um pouquinho dos autores Sobre o livro Os capítulos estão aqui Você clica aqui Capítulo 1 Muda a página Muda o conteúdo também Lembra que eu falei Que tem um pré-teste? Aqui está o pré-teste Então esse pré-teste É antes da gente iniciar Nossa aula São 10 exercícios Eu quero que vocês façam Pré-teste O pessoal que está em dupla Vai ter já Uma vantagem Eu quero que vocês façam Pré-testes Não precisa ser 100% correto Porque a gente quer ver Um pouquinho errado Um pouquinho certo Tá bom? Então não precisa acertar tudo não Pode fazer um pouquinho certo Um pouquinho errado Clicar aqui Se clica Aí espera um pouquinho Ele vai carregar É só ter fé Olha lá O meu abriu também É Demora um pouquinho Clica em iniciar teste Tá? Depois que começou Carregou Clica em iniciar teste É lento Isso Espera um pouquinho Que ele já aparece Demora para carregar Que todo mundo Não, espera aí Já aparece Algumas pessoas Já conseguiram responder Né? O pessoal que não conseguiu Responder É O pessoal que não conseguiu Responder Pode ficar tranquilo Né? Pode ir em casa Tentar de novo Se quiserem Né? E daí responde Todas as perguntas Aqui são 10 perguntas Se eu como professor Né? Depois que eu pedi Para vocês fazerem Isso em casa Ou na sala de aula Eu quiser saber Como é que vocês foram Eu clico aqui Em testes Então essa parte Aqui vocês não tem Na 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 nossa tela Mas o professor Tem aqui Home Que é onde o professor Na tela inicial do professor Tem um painel aqui Onde tem todas as minhas tarefas Né? Todos os testes Que eu dei As atividades Tem a agenda Onde tem um calendário Onde eu posso saber Né? Num calendário Assim Como que estão Distribuídas as coisas Eu posso criar um aviso Para os meus alunos Posso criar um fórum Também de discussão Que as vezes a gente Quer falar sobre um tema Né? Específico A gente pode criar um fórum Para eles E eles podem Utilizar ali Aqui no caso aqui Eu Tenho que clicar Em cópias publicadas Porque as vezes Eu crio um exercício E não publico Porque eu não quero Que os alunos vejam ainda Então Eu no caso aqui Vou clicar em cópias Que estão já publicadas Para vocês Eu pedi para vocês Fazerem o pré-test Do capítulo 1 Não foi? Aqui ó Vou expandir Vou visualizar Aqui embaixo Tem o pré-teste Capítulo 1 Ó Somente uma pessoa Aqui Conseguiu me enviar Eu Você Você Viu Vamos clicar Vou clicar aqui Ó Tem vários usuários Que estão cadastrados Aqui né Ó Aqui Rubens Tem todo mundo aqui Como é que é seu nome? Cleiton Cleiton Tá zero? Tá As vezes eu quero saber As questões Por exemplo Eu quero dar uma olhada Quem acertou A questão 1 Por exemplo Como foi a questão 1 Aqui tem o Cleiton No caso aqui É Do capítulo 1 Acertou Se eu quiser clicar Na questão 2 E assim por Ah Eu tô vendo na verdade Esse aqui ó Iki Asde Quem que é Iki Asde? Aqui Barcom Quem que é Barcom? Barcom Então Aqui ó Na questão 2 Questão 2 O verdadeiro É esse né E falso é esse No caso o aluno Acertou o verdadeiro Né É Então É As vezes É rápido As vezes eu quero saber Por questão Quem é aluno O rendimento dos alunos Né Então posso fazer assim também Posso ter uma estatística A respeito né Do pré-teste inteiro Clico aqui Aqui o número de pontos Dos alunos A média Mediana Quartil Já enviou? Então Aqui então eu posso ter Né Os alunos Que tiveram Tiveram resposta certa E tiveram resposta errada Então eu posso verificar Qual ponto da matéria Que eu preciso trabalhar mais Imagina aqui naquele ponto Todo mundo errou Então é importante A gente revisar aquele ponto Não é verdade? Então Cada questão Posso Eu posso visualizar aqui A quantidade de alunos Que acertou E errou também Aqui também tem outra Análise do item Então Em termos de ferramentas Estatísticas A gente pode estudar bem Né O rendimento dos alunos Vamos voltar para o capítulo E verificar o que mais A gente tem Né Disponível para a gente A gente tem uma videoaula Essa videoaula Se a gente clicar aqui Não vai aparecer Não vai ter som Né Porque eu Ah tem um bem baixinho Aqui né Caros professores e alunos Bem-vindos Sou o professor Francisco Alvarez Na Escola de Arte Ciências e Humanidades Na Universidade de São Paulo Quero convidá-los A gente tem um bem Para uma coisa Alguém ligou também Legal O professor Alvarez Alvarez né Ele deu aula Inteira aqui Na verdade ele deu Os pontos principais da aula Que o aluno Devia prestar mais atenção Então esse daqui é um jeito também E todo capítulo tem isso daqui Os alunos podem acessar também Lembra que estavam perguntando Se a gente pode usar o copiar Tudo A gente clica aqui Apresentação com áudio A gente pode Utilizar os slides da aula Da aula do data plataforma E cada slide tem já um comentário Não só está comentando o que está no slide Mas também mais coisas Então a gente pode utilizar aqui É lógico que a gente não vai fazer isso na aula Mas o aluno pode ter isso daqui A gente pode deixar rolando Vai jantar Vai jantar Legal Então a gente tem aqui Já mostrei para vocês Os exercícios Já mostrei para vocês O vídeo A videoaula né Que o professor pode Pode também Explorar A apresentação com áudio Que são os slides Tem o videocase aqui Esse videocase É muito interessante também Dá uma olhada Vai aparecer também um vídeo Embaixo tem as perguntas Para responder de acordo com o vídeo É um vídeo muito interessante Que fala sobre o Google O Google muitas vezes O pessoal usa né O marketing O trabalho de marketing Que o Google faz Então esse daqui Já é um videocase Para a gente Para a gente trabalhar com eles E já tem as perguntas Para eles responderem Aqui também embaixo Está vendo Muito interessante também Engraçado que o vídeo Está rodando legal né Está andando bem Andando bem O glossário interativo Aqui você pode fazer Tipo um joguinho também Iniciar Você quer Por exemplo Glossário interativo Capítulo 1 Estudar O que você quer falar Do capítulo 1 Canais de marketing Estudar Acho que eu Cliquei errado Estudar 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 Ah clica nele Ah é verdade Aqui você tem aqui Uma pergunta Uma afirmação Aí você diz que Essa afirmação É correta Ou incorreta Correto Por exemplo Marca O que é marca Aí fala uma coisa Ah vamos dizer que seja incorreto E assim vai indo Está vendo Uma afirmação Será que essa afirmação É certa ou errada E assim por diante É bom para a gente Ter os termos E fixar esses termos também É bom para brincar Em casa Gente Uma coisa que eu quero mostrar Para vocês também É que vocês se inscrevam Lá na parte De desafio Lembra que eu falei Para vocês Que tem um joguinho aqui Em que os alunos Eles entram E acordo com o rendimento Deles vão subindo Vão sendo Galgando Títulos lá Na Na empresa Para isso você vai colocar O seu e-mail Que você usou aí Para fazer o login E você vai cadastrar Só que no cadastro É essa Essa folhinha Que eu mandei para vocês Com aquele mesmo código Você vai colocar aqui Nesse Nesse registro aqui Você vai Cadastrar E colocar aquele código Que eu mostrei para vocês Cadastrar Cadastrar Lá em apresentação Desafio É Vem a apresentação E clica desafio Lá embaixo Mas é ali Na outra É na outra Na outra página É tem um estudo de casos Para você ler Ó Já subi de nível Já Ó Já estou Já estou promovido Já Gente Vocês podem premiar Os alunos Que forem promovidos Mais rapidamente Às vezes o pessoal Chega lá na CEO Também pode Pode Pontoar ele Né Gente É Vocês podem continuar Em casa Brincando Né No Na No Login de vocês Como professor Também vão ter Vocês vão ter acesso A todos esses jogos Todos esses vídeos Né Aos slides Também Aqui embaixo Tem os planos de aula Gente Então você pode ter Também Todas as aulas Já com plano Capítulo Por capítulo Existe um plano De aula Para você seguir Do começo Ao fim Também Né Então Às vezes você não está Afim de preparar a aula Você está Ou você começou A dar aula Agora Já tem já Já tem todos os As aulas já preparadas Para vocês também Tá Aqui embaixo As lições Ah não Ajuda do professor A ajuda do professor É um manual É um guia Caso vocês tenham dúvidas A respeito das ferramentas De como fazer alguma coisa Também tem um manual aqui Vocês podem acessar Esse manual Tá ruim de ver né O manual aqui também Para vocês Tá Aqui ó Todo ele aqui também Ficou muito pequeno Tudo bem gente Alguma pergunta Manual aqui embaixo A ajuda do professor É Oi É essa daí Agora O que eu queria fazer com vocês É a gente criar A turma como professor Tá Então agora Se não tem mais Nenhuma pergunta A respeito De algum conteúdo O que vocês acham Tem alguma pergunta Depois de brincar né Mas eu queria já Sair com vocês daqui Com a turma já De vocês feita Depois vocês podem Criar com a mesma senha Quantas turmas Vocês quiserem Cada turma Vai ter um código Diferente Isso você vai entregar Para os seus alunos Tá bom Tudo bem Então vocês vão seguir O mesmo passo Só que ao invés De registro como aluno Vocês vão fazer Como professor Lá no MyLabs Pode fazer o logout Aí Sair Clica sair E aí usa o e-mail De verdade Login de verdade Aí aqui Você clica Como professor E vai usar Do cartão Agora Tá MyLabs Clica como professor E vocês vão usar O cartão agora Esse cartão verde Que foi entregue Para vocês MyLabs.com.br Aí vai clicar Professor agora Legal Gente Quando for escolher O livro O texto É muito importante Tem lá a opção Demo E tem a opção Completa Você tem que escolher A completa Porque se você colocar Demo Tem poucos Poucos Poucas coisas Lá embaixo Tá a completa Tá É só Correr lá E ver a completa Isso Pode pôr um nome Na turma Pode Você já fez a inscrição Clica Sair Lá Faz o Conectar Agora Isso Criar uma aula E para minhas turmas Ela na verdade Demora Uns 15 minutos Para ficar pronta Tá Fala uma hora aí Mas na verdade É uns 15 minutos Isso Aí ela vai aparecer Aqui ó Desse jeito que tá aqui Tá vendo Vai aparecer de novo Só que Só que não vai tá assim Falando que tá pendente Essa licença como professor É válida por um ano Essa Esse login que vocês têm Então vai valer Vai valer por um ano Vocês podem É Utilizar a ferramenta Né A vontade Né Testar Porém Ainda não terão alunos Porém Os recursos que vocês têm aí Né Podem ser usados na aula também Podem enriquecer a aula de vocês Mas por enquanto Sem alunos Tá bom Então eu agradeço muito Vocês estarem aqui Paciência também E Muito obrigada Vai passar por um ano Vai serernos É